Meditação Matinal, 8 de outubro, terça-feira. A palavra final. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Mateus 24, 6. Todos os sinais negativos que antecedem a volta de Cristo não são sinais de Deus, mas de um mundo sem Deus. Não é Ele quem causa guerras, fome, pestes, terremotos e muitas outras tragédias mencionadas em Mateus 24, 4 a 13. Essas ocorrências são provocadas pelo inimigo de Deus e algumas delas são resultado da escolha humana. Por isso, não será Satanás nem seus sinais que darão a palavra final sobre o momento da volta de Jesus. Logo no início de sua apresentação, Jesus fala de guerras e rumores de guerras, mas deixa claro, ainda não é o fim. Em seguida, ampliando a lista de catástrofes, Ele insiste. Tudo isso é o princípio das dores. Os resultados do pecado são ainda mais terríveis. Envolvem tribulação, ódio e a morte daqueles que permanecerem fiéis ao Senhor. Revelam seres humanos sem rumo, dominados por escândalos, traição e inimizade. Mostram um ambiente religioso confuso, com multidões seguindo pregadores que falam de Deus, mas estão longe dEle. Produzem relacionamentos superficiais e artificiais com pessoas pensando apenas em si mesmas, sem se importar com a dor do próximo, pois o amor se esfriará de quase todos. Após essa lista tão forte e negativa, o Senhor insiste. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Apesar do cenário de grave crise, o inimigo não terá autoridade para pôr fim à história do mundo. A volta de Cristo não será definida pelas catástrofes causadas pelo inimigo, mas pelas oportunidades oferecidas por Deus. Por isso, não podemos apoiar nosso calendário profético nas tragédias e crises. Elas estão na Bíblia, são sinais gerais, fazem parte de nossa caminhada em direção ao fim, mas não são a palavra final. São apenas resultados de um mundo sem Deus. Não dependa disso, nem se motive pelo medo. Você pode acabar frustrado. O destino do mundo não será decidido pela decadência global, mas pela ascensão da igreja, cheia do Espírito Santo. Não viva impressionado com a maldade, a violência e a degradação moral da sociedade. Essas coisas indicam que o fim está próximo, mas não o determinam. Será o reavivamento do povo de Deus que evidenciará com clareza o breve retorno do Senhor. Seja você parte desse sinal maravilhoso.